A onda do mar mexe, mexe sem parar A onda do mar mexe, gosta de dançar Pode cantar! A onda do mar mexe, mexe sem parar A onda do mar mexe, gosta de dançar Eu vejo um balão, eu vejo um balão E a chuva caindo aqui no chão Eu vejo um peixinho, bem pequenininho E também um tubarão, bem grandão! A onda do mar mexe, mexe sem parar A onda do mar mexe, gosta de dançar A onda do mar mexe, mexe sem parar